Porque foi ele na prova, emparedado, tendo o líder da casa e o quarto, e o Tadeu falou até algumas horas, uma coisa assim, ele não falou, até... A Domi te explica, a Domi falou, você viu o que ele falou no final? Entendeu? E a Ken tá cismada até agora com um recadinho do Tadeu, porque ele disse até logo, até daqui a pouco, alguma coisa assim do tipo, E ela tá cismada por conta disso, ela acha que vai acontecer alguma coisa, e a Domi Tila, a filósofa, de novo aqui no vidinho da Kay, também botando mais caraminholas aí na Kay, Ela tentou até falar com o Gustavo, alertar a ele, né, só que aí ele não deu muito assunto, comenta aqui o que você tá achando disso tudo, E corre aqui pro canal para conferir, assistir os vídeos anteriores aqui do canal, que a gente posta toda hora, e todo momento tem um vídeo novo, então fique ligadinhos, que já já tem mais. Acho que é, e calvão engraçados, eu fico rindo às vezes. Acho que é, e calvão engraçados, eu fico rindo às vezes. Tchau, tchau, tchau.